Obviamente os familiares nos receberão, mas fizemos uma busca intensa, não conseguimos encontrar todas as famílias e chamaremos aqueles que encontramos as famílias por uma alfabética e depois chamaremos pessoas representativas e receberão os outros parlamentares para que aqui possamos fazer a devolução da totalidade da presidência da bancada. Os nomes dos parlamentares são Carlos Marighella, José Maria Grispin, Jorge Amarco, Henrique Cordeiro Oeste, Maurício Grabois, João Amazonas, Abidio Fernandes, Agostinho Engenho de Oliveira, Alcedo de Moraes Coutinho, Claudino José da Silva, Francisco Gomes, Gervásio Gomes de Azevedo, Gregório Lourenço Bezerra e Osvaldo Pacheco da Silva. Neste momento nós faremos a chamada, mas de cada familiar aqui, o presidente da Câmara entregará o diploma, o parlamentar, e chamaremos um parlamentar para entregar o voto que todos nós carregamos presos as nossas roupas e se refilam para entregar a simbologia de uma humanidade. Então, em primeiro lugar, chamo aqui, na alfabética, a senhora Maria Marighella, neta de Carlos Marighella. Me chamo para a entrega do voto do deputado Aluno Lima, Dão Baiano, o próprio Carlos Marighella. Obrigado. 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 Estou aqui no plenário, não me resta na sua casa. Estou entregando lá o diploma na Bateta, lá no lugar de Mariguelas. Está no lado do João Batista. Estou trabalhando para chamada para botar a porta dela. O Brasil é o partido de Porto de Santa Maria. O Brasil é o partido de Porto de Santa Maria. O Brasil é o partido de Porto de Santa Maria. E os senhores, os senhores, os senhores, nós abriam o corpo brasileiro. Aplausos O senhor Andromo vai organizar a porta da porta da Maria. Arul! Convido agora... Vai ser difícil ouvir... ouvido agora Olga Crispim para receber o nome e nome do seu pai José Maria Crispim eu trouxe para ela os seus pisterros de José Maria Crispim podem até subir juntos se quiserem se não tiverem a te entender